Olá, Anjos e Valentinas, Miguéis e Helenas, como estão? Gente, esfriou e me deu uma vontadezinha, assim, de colocar uma roupa mais quentinha, aquecer os ouvidos e a boquinha com uma fofoca muito da boa. Isso porque já tivemos aqui um vídeo falando sobre quando aconteceu, quando estourou a fofoca e beleza! Porém, não teve um vídeo do andamento e mais do encerramento do desfecho desta fofoca. Que fofoca é essa? O divórcio bilionário de Kika Dasha e Kanye do Oeste. Gente, eu chego a salivar só de falar sobre isso, porque é o seguinte, estamos falando de um dos ex-casais mais famosos de Hollywood, que também teve um divórcio à altura. São 2,1 bilhões de dólares envolvidos. E assim, Kim e Kanye passaram por muitas coisas nos últimos tempos. Teve barraco, gritaria, dedo no furi... Não, se bem que o Kanye queria dedo no furi que não colou, né? Porque ele trocou de esposa, não é mais a Amber Heard. Ah, não, na verdade a Amber Heard não era esposa dele, era namorada. Mas o negócio é que foram dois anos de processo de divórcio e Kika já não aguentava mais esperar. A mulher correu com a justiça pra ser reconhecida como legalmente solteira, antes mesmo do processo do divórcio. Kika, nessa correria pra se tornar solteira, lançou até moda entre os desquitados da mídia. Olha como a mulher, mesmo sem querer, ela lança tendência. Um processo de divórcio tão longo, tão escalafabético, eu... Eu, Breno Moreiru, não consegui acompanhar. Você, conseguiu? Por isso que eu me coloquei na missão de te integrar sobre este assunto. Claro que invejosos soltaram um documentário sobre esse divórcio, mas um documentário não seria tão no jeitinho do nosso ecossistema quanto um vídeo aqui no canal, né? Então vamos abordar esse documentário e vamos também abordar esse assunto sobre a minha ótica. Quem sou eu? Breno Moreiru, o seu sommelier de tretas gringas de tutuapau. Que sou arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, não é um striptease que eu tô fazendo aqui, é porque esse negócio tá apertado. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema, você automaticamente se torna um cristal e é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Quando eu digo pra me seguir, gente, eu tô falando de Twitter, Instagram, Tiki Toiki. Por quê? Às vezes eu não tô falando aqui no YouTube, mas tô falando em outras redes. Porque o meu negócio é falar da vida dos outros. E agora também falar da minha também, todo mal. É o seguinte, a HBO lançou esse documentário que se chama Kim vs Kanye. O Divórcio do Século. Isso saiu lá em outubro de 2023. Eu achei de um exagero o Divórcio do Século. Porque pra mim o Divórcio do Século foi Angelina Jolie e Brad Pitt. Com todo respeito, Kika. Mas assim, esse documentário não tem a participação nem da Kika, nem do Kanye, nem dos familiares diretamente. Esse documentário traz entrevistas das pessoas que estavam ali no processo do divórcio. Não teve a advogada da Kika, mas teve o advogado que o Kanye chamou. Teve uns comentaristas de mídia e etc. Não teve o Breno Moreiro. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui, né? Nossa, eu tô tão egocêntrico nesse vídeo. Mas é porque, gente, eu sou uma opinião relevante no mundinho Kardashian. Não é? Eu também acho. Apesar dos pesares, eu achei que esse doc foi inovador. Porque ele dividiu em duas partes. Uma parte sob a ótica do Kanye e outra parte sob a ótica da Kika da Archa. Só que eu achei que eles penderam muito pro lado do Kanye. O Kanye comprando uma casa na frente da mulher que queria separação. Aí ele vai, a mulher já separada, ele manda um carro cheio de flores. Fica falando o nome dela lá nos... Shois dele. São shois bem estranhos, né? Mas ele fica lá, Kimberly, I need you. E assim, beirando o abusivo. Não vou nem... Vou citar sim. Os posts abusivos no Instagram. E o povo falando que tudo isso era por amor. Ok. Mas dentro da palavra amor, o R significa respeito. E o Kanye não tinha isso pela Kika mais. Queria ter a mulher à força. Sem contar que ela é um indivíduo com suas próprias necessidades e cabeça pensante. Se você tá ligado aqui no canal e também ligado na vida das Kardashians e do Kanye, vai saber que o divórcio foi finalizado em novembro de 2022. Foi quase dois anos de entrada nos papéis do divórcio. A coisa do Kanye querer casar era muito forte, porque ele sempre teve um desejo muito grande por família. Ele é filho de uma mãe solo, Senhora Donda. E depois que a Senhora Donda morreu, lá em 2007, o Kanye não ficou muito bom da cabeça. A Senhora Donda não era só mãe do Kanye, mas também... Ela era como se fosse o braço direito dele na música. Ajudava na carreira, era muito fã das músicas do Kanye. Então uma pessoa tão importante, o elo dos dois, né? Mãe e filho, um elo tão importante. Pensa nessa ligação. E aí o Kanye perdeu a pessoa mais importante da vida dele. Nisso, ele começou a buscar pessoas, consciente e inconscientemente, né? Na cabeça dele, pra ele diminuir essa sensação de sozinho no mundo. Ao mesmo tempo, tinha um fundinho de remorso ali rolando na cabeça do Kanye. Por quê? Foi ele quem pagou as cirurgias. E Senhora Donda morreu por complicações dessas cirurgias. Cirurgias essas que foram cirurgias plásticas. Kanye diz... Eu queria muito ter uma mulher ao meu lado e que me apoiasse em um momento assim. Momento esse que ele perdeu a mãe. Eu trouxe aqui, só pra você ter ideia do histórico de relacionamentos do Kanye, que foi o seguinte. Kanye chegou a noivar com a segunda namorada. Mas a Kika foi a primeira esposa. A primeira namorada foi a Simec Rainey. Depois você vê a Alexis Pfeiffer. Brooke Criterdon, Amber Rose. Kika Dasha, Irina Sheik, Julia Fox, Shanae Jones. E a mais recente esposa, segunda esposa, Bibi em perigo, Bianca Sensory. O início do amor de Kika Kanye não foi exatamente instantâneo. Eles se conheceram em 2004. E o namoro dele só se tornou público lá em 2012. No mês de abril. Isso porque eles só se conheciam. Mas eu acho que não tinha rolado assim... Aquela paquera de início. É tipo... Ai Kanye West. Ai, sou Kika Dasha. E é um trabalho com a Paris. Dois anos depois, eles começaram a namorar. Em maio de 2014, teve o grande casamento deles. Que aconteceu em dois países. Itália, na cidade de Florença. E França, lá em Paris. Em Paris, teve uma festinha. Em Florença, teve o casamento. A cerimônia. E não foi qualquer cerimônia. Infelizmente, não soltaram informações na mídia sobre essa festa. Mas pesquisando aqui sobre esse vídeo, eu achei algumas coisas. Eu acho que até renderia um vídeo. Então, comenta aí. Vai que, né? Eu preciso de apoio pra fazer essas coisas. Só que, do pouco que saiu dessa festa, a gente sabe que foi um festão. Por falar nisso, eu queria abrir um parênteses aqui. Porque aí, você sabe que somos um ecossistema, né? Tudo aqui se liga. Eu tava analisando as coisas que saíram desse casamento, gente. E a Kourtney copiou demais aqui, cara. Teve jaqueta de noivos. Teve o casamento que aconteceu na Itália. Teve Andrea Bocelli. É que eu tô improvisando. Porque não foi isso que a Kika falou, não. Mas eu até soltei um vídeo lá no Instagram e no TikTok. Dublando. Ai, gente. Comenta aí. Coisas que eu poderia dublar, tá? Cenas icônicas. Não precisa ser só de The Kardashians, não. Pode ser de qualquer coisa. Mas tem que combinar comigo, né? Quem é cristal vai entender do que eu tô falando. O negócio é que esse casal foi causadeiro desde o início da história deles. Por quê? Era uma mulher muito famosa. Por ser famosa. Que tinha um reality sobre a família dela. Que causava bastante na mídia. E, por outro lado, temos um rapper. Que já tinha o seu nível de genialidade ali reconhecido pela mídia. Como também sem papas na língua. Porém, com uma vida pessoal muito reservada. Entende que dá um mix, assim. É como se a Kika estivesse validando a fama dela. Porque ela casou com outro famoso. E o Kanye daria, assim, um vislumbre a mais em sua vida pessoal. Isso fez deles o casal do momento, tá? No início foi realmente uma combinação peculiar. Mas, depois, quando a gente foi acostumando. Feitos um para o outro, né? Kanye foi levando o Kika pra um monte de eventos relacionados à moda. A parte que o Kanye não gostou muito. É que o assédio dos paparazzi triplicou. Porque a Kika sempre quis ser famosa. Pelo quê? Por ser famosa. E, sem se contar que o Kanye mal aparecia no Keeping Up With The Kardashians. Que é o antigo reality das Kardashians. Hoje em dia, eu vejo que elas falavam que a opção era do Kanye de não aparecer lá. Mas, eu acho que tinha um dedo ali da Kika pra convencer ele de não aparecer. Porque a gente sabe que, se o Kanye não tem papas na língua. E as Kardashians tentam abafar tudo de negativo sobre elas. Se o Kanye falasse qualquer coisa estranha ali. Ia tirar o foco da família. E colocar o foco no Kanye. E não é isso que as Kardashians queriam, né? É sobre elas o reality. Now I'm Keeping Up With Kimmy. Que é Kim e Kanye. Eis que, 2016, o barraco de Kimmy desabou. Pensa lá. Novembro de 2016. Durante que deveria ter sido um show em Sacramento, na Califórnia. O Kanye começou um discurso que pegou os fãs. Digamos assim, de surpresa, tá? O homem cantou três músicas e começou a falar mal. Da Beyoncé, do Jay-Z, do DJ Khaled, do Obama, das estações de rádio. Falando que as estações de rádio estavam excluindo a música dele. Outros artistas também, que sempre tocavam as mesmas coisas. E o povo na plateia ficou assim... Ah, tá bom. Mas isso aqui não é sessão de terapia, amor. É show. Nós pagou pra estar aqui. Quando que você vai começar a cantar, meu favorito? A plateia ficou dividida, tá? Teve gente que vaiou. Teve gente que aplaudiu, né? Tem doido pra tudo. Só que no final da sessão de descarrego do Kanye, o povo já tava era vaiano. E aí, o Kanye ficou chateado e saiu do palco. E causou treta com o Jayzinho também, todo pau. Sem se contar que o Kanye West foi banido de uma rádio justamente de Sacramento. E aí, nesse mesmo mês, ele foi internado numa clínica psiquiátrica contra a vontade dele. O rolê foi tão grave, tão feio, que o médico, que tava envolvido nessa internação, pediu reforço policial pra controlar o Kanye West. E a gente só ficou sabendo disso tudo porque vazaram o áudio dessa ligação pro TMZ. E aí, passaram-se dois anos, o Kanye, em 2018. Comentou que isso deixou ele muito mal, impotente. E afastou pessoas queridas da vida dele. Também em 2018, ele falou abertamente sobre ter sido diagnosticado com bipolaridade. Que justifica o comportamento errático que ele teve no passado. Abre aspas. Eu fui internado e diagnosticado com transtorno bipolar. E fiquei maluco. Eu não sou maluco. Mas eu posso ficar maluco se vocês me apertarem. É tipo aquelas bonecas, assim, que você aperta e fica, ai mamãe, me dá dedeira. O do Kanye é, eu fico maluco. E a gente sabe que o Kanye fica maluco. Eu não tô debochando de pessoas que têm transtorno de bipolaridade, não, tá? Eu tô falando da história do Kanye especificamente. Que além de bipolar, a gente sabe que ele é geminiano. A questão é que o Kanye começou a falar que ele era contra os medicamentos que tratavam a bipolaridade pra deixar as coisas mais estáveis. Porque, segundo ele, isso prejudicava a criatividade do rapaz. Do outro lado dessa história, temos as Kardashian-Jenner. E sabemos como elas são especialistas em controlar a narrativa pra que elas saiam como boazinhas, queridas, que estão vencendo sempre. E o que elas não querem mostrar, abafa. Joga pra debaixo do tapete. Então imagina a situação, como que devia estar nos bastidores com o Kanye, sem querer tomar a medicação dele. E falando o que bem queria na TV e na rádio. Enquanto que a mamãe Kris tentava tapar toda essa bagunça com a peneira. Eu não vou falar nem o sol não, porque o Kanye não tava brilhando muito nessa época. Mas eu sei que a mamãe Kris tava cortando um dobrado. Teve ele dando um real pra James e levantando lá e falando assim. Ah, vocês podem falar de mim? Que não sei o quê. Sabe por que eu tô falando disso aqui agora? Não falaram que eu tava gordo? Eu fui lá e fiz uma cirurgia. Ah, que eu tô... Parei de tomar remédio. Eu tô maluco. Ah, eu tô maluco é por causa de vocês. Vocês são os malucos. Mas eu acho que tinha maluco dos dois lados ali. O que acontece é que o Kanye não só começou a atacar a mídia como... Não vou dizer ataque. Mas ele começou a questionar as coisas que a Kika fazia. Lembrando que Kanye reconstruiu a imagem da Kika perante a mídia. Por quê? Ele serviu como stylist pra ela. Mas nessa coisa dele vestir a Kika. Também mostrava que ele tinha um certo controle sobre a imagem pública dela, né? Que se ela era uma famosa sendo vestida por ele. E ele era o marido da Kika. Então ela tava sendo mostrada pra mídia do jeito que ele queria. Tá me entendendo? E aí com o passar do tempo, Kanye foi ficando mais influente na moda. Kika foi criando uma identidade mais consolidada perante a mídia. Até que chegou o Met Gala de 2019. E aí teve uma crise lá. Porque a Kika ia com um vestido muito sensual. E o Kanye falou assim. Kika, eu acho que você está muito sensual. Aí a Kika falou assim. Kanye, mas não foi você que construiu essa imagem sensual de mim? E agora que eu tô me vestindo do jeitinho que você queria. Você tá achando ruim só porque você agora quer ser pastor? Kanye falou. Kika, não concordo que você esteja indo assim pra Met Gala. Só que ele falou isso um dia antes da mulher ir. Aí a mulher fica ansiosa, insegura. Nervosa. Enquanto ela foi belíssima, ele foi igual um mecânico. Claro que a Kika falou assim. Kanye, você faz o seu corre, eu faço o meu. Não é porque você tá nessa fase de pastor que eu também preciso estar. O que eu acho mais engraçado, olhando agora pro presente. É que o Kanye veste a Bibi em perigo. Pior do que as atendentes de amor intenso do jogo GTA. E fica reclamando das coisas que a Kim vestia. Que não era nada demais. Porém, a coisa dele comentar sobre a roupa da Kika. Se a gente colocar em perspectiva. Foi menos pior do que quando ele disse que eles queriam terminar a gravidez da Kika. Pra que Norte do Oeste não nascesse. Gente, você imagina se a gente não tivesse a Norte do Oeste neste mundo? Vou dar um pouco de contexto pra você. Kanye decidiu que ele queria concorrer à presidência. E aí, isso foi em 2020. E ele saiu em um comício em julho daquele mesmo ano de 2020. Pandemia acontecendo e o homem querendo ser presidente dos Estados Unidos. Realmente, né? O isolamento social da pandemia não fez bem pra muita gente. Esse comício aconteceu na Carolina do Sul. Tinha um monte de gente lá. Kanye disse o seguinte. Então, mesmo que minha esposa se divorcie de mim, depois desse discurso. Ela trouxe a Norte do Oeste pra esse mundo. Eu amo demais a minha família. E aí, ele falou várias outras coisas. Só que muito alterado. Chorando. Gente, foi caótico, tá? Eu já falei disso aqui. Lá em 2020, né? Que eu tava com o canal nessa época. Acompanhamos em tempo real. Te indico a assistir esse vídeo. E a Kika, que nunca falou de questões delicadas abertamente. Postou um grande textão nos stories. É um sinal de que a coisa era séria. Pesada. Eu acho que é aí que foi a gota d'água. Entendeu? O Kanye falou assim. Ai, mesmo que a Kika se divorcie. Kanye. Você que pediu esse divórcio diretamente. E mais. Depois do discurso. E de tudo que a Kim falou nos stories. Ele foi pro Twitter. E aí, a coisa ficou séria. Porque nessa época. A gente tava conversando também. Sobre a curatela da Britney Spears. E aí, o jeito que o Kanye tava falando as coisas. Deu a entender que as Kardashian tava querendo fazer a mesma coisa com ele. Querendo internar ele à força. Tanto Mamacris quanto Kika D'Archa. E ele disse ainda que o filme Get Out, Corra. Era sobre a vida dele. Como depois de tanto tempo. Você não é o Kanye do oeste. Como que você ia se sujeitar a essas coisas? E aí, tava um clima tenso. Até então. As trocas de farpas. O barraco tava sendo feito online. Mas a Kika. Que já tava afastada do Kanye. Pegou um bom avião. Um bom carro. E foi visitar o Kanye em Wyoming. Por quê? Porque ele tava isolado lá. Lembra que era pandemia. Ele não queria muito contato com ninguém. Mas também tava bem tuc-tuc das ideias. A crise de bipolaridade lá em cima. E enquanto ele tava lá em Wyoming. A Kika ficou em LA. Porque tem uns filhos pra cuidar, né? Muito fácil, Kanye. Você querer se isolar. Quando joga a responsabilidade de criação dos filhos. Pra cima da sua mulher. Pois a Kika foi lá conversar com ele. E enquanto eles estavam no estacionamento de uma lanchonete dentro do carro. Tiraram essas fotos. Em que mostra a Kim. Visivelmente. A balada com toda a situação. E o Kanye. Nossa. Eu imagino as conversas que ele tava soltando. Não deu outra. Kika entrou com o pedido do divórcio. Em fevereiro de 2021. Pouquíssimo tempo. E o motivo é muito importante. Diferenças irreconciliáveis. Claro que a Kika não é boba. Porque ela vem de uma família de advogados. Muito competentes. Como por exemplo. Robert Kardashian. Tem só ele, né? Mas ele é bem relacionado ali no meio. Da lei. Podia ter chamado a Jujotodinho, né? Um tiro de justiça. Porém a Kika foi mais ambiciosa. E ela chamou a Laura Wasser. Laura Wasser é uma advogada muito famosa. Já comentei dela aqui no canal. Ela trabalhou no divórcio de vários famosos. Inclusive no primeiro divórcio de Kika Darcha. Com o Chris Humphries. E até no divórcio da Mama Chris. Você entende que ele já tinha um contato muito bom. Na manga de Mama Chris. E a Laura soltou uma fofoca pra gente. Que a Kika, depois que ela entrou com o pedido de divórcio. Ela ficou oito meses sem falar com o Kanye. É bom dar esse distanciamento, né? E eu sinto que a Kika gostava muito do Kanye. Que ela se esforçou muito. Aguentou bastante e ainda foi simpática. Porém, nessa época. O Kanye começou a surtar também no Instagram. E isso atrapalhou bastante a condução do processo. Tanto que o Kanye trocou de advogado quatro vezes. Tem um motivo pro Kanye fazer toda essa bagunça. A troca de advogados. Posts no Instagram. Tudo isso pra tentar desviar a atenção do processo. Porque ele não queria o divórcio. Tanto que foi um processo de divórcio litigioso. Quando só uma das partes quer o divórcio. E a outra, Nya Waw. A parte que Nya Waw queria o divórcio. Era justamente o Kanye. Nessa época a gente também ficou sabendo sobre um acordo pré-nupcial. Que é justamente pra decidir o que fica com quem em termos de propriedades e bens. E também o que cada um ganharia dependendo da situação de separação. Existem famosos, por exemplo, que fazem cláusulas em caso de traição. E aí ganham milhões por isso. O Kanye começou a vir com um papo de que o acordo pré-nupcial que eles tinham não valia na Califórnia. Como você tá se fazendo, né? Kanye do Oeste. Claro que vale. Mas de novo, era o Kanye tentando atrasar o processo do divórcio. Nessa época, Kanye tava soltando o Donda. E aí ele tava fazendo uma listening party. Que é como se fosse... Não é um show. Era uma apresentação pra divulgar o álbum dele. Não era assim uma grande turnê, entendeu? Era uma coisa mais intimista. Não tantos ingressos quanto um show normal. Eis que em uma dessas listening parties, a Kika aparece de noiva. Foi aleatório? Foi. Foi em agosto de 2021? Foi. Foi depois que eles já tinham dado a entrada nos papéis? Foi. O que aconteceu é... Eles se viram, começaram a conversar. Depois de muito tempo sem se falar. Aí o Kanye falou assim... Tô querendo fazer esse negócio do Donda. E eu queria que você aparecesse lá, Kika. Nessa época, a Kika tava solteira, tá? Ela não tinha conhecido o Pete Davidson. E eu acho que ela tava nessa vibe assim... Ah, eu quero terminar bem, né? Quero que a gente ainda seja amigo. Vou manter o sobrenome West. Mas parece que o jogo virou. Eu achei até que eles tinham reatado. Mas, olhando em retrospecto, eu acredito que a Kika, na verdade, tava engolindo sapos. Deixar o Kanye ali tranquilo, pra ele não encher o saco dela depois, não foi suficiente. Porque quando a Kika começou a namorar com o Pete Davidson e o Gás, outubro de 2021, dois meses depois, o Kanye não só falou que ele não apoiava esse namoro. Aí que começou o surto de verdade, no seu grau mais elevado. Não preciso recapitular todos os posts que ele fez em Caps Lock, porque tem tudo aqui no canal. Eu lembro que a cada coisa que ele postava, meu coração palpitava em um ritmo diferente. Graças a Deus eu não desenvolvi nenhuma ritmia dessa época. Mas, assim, foi tenso. Tanto que, em novembro, ele soltou a declaração no show que ele tava fazendo, dizendo que ele queria se reconciliar com a Kika D'Archa. Ele alterou a letra da música pra combinar com o nome da Kika, ó. A letra da música é Eu quero que você volte correndo pra mim, meu bebê. Ahn, Kanye. Nossa, nem quando ele quer reatar um casamento, ele é humilde pra falar assim Kika, estou correndo atrás de você. É aqui que tem que correr atrás dele. E quando a Kika percebeu que o Kanye não ia se cansar, foi aí que ela deu a cartada de ser reconhecida legalmente como solteira antes do término do processo do divórcio. E aí que ela inventou moda, né? No mundinho da lei. Nossa advogata também é trendsetter. Aí o Kanye achou que não tava claro o suficiente os sinais mais que óbvios que a Kika tava dando. E no dia dos namorados, em 2022, o Valentine's Day, que é diferente do nosso que tem aqui no Brasil, porque o deles é em fevereiro. Ele mandou uma caminhonete preta com um monte de flor na caçamba e a legenda era assim, porque ele fez questão de postar lá no Instagram. My vision is crystal clear. Ele se referiu a Kika Dasha como um cristal e com K. Ele assiste os vídeos do nosso ecossistema moreiro. Mais engraçado, gente, é que quando ele fez essa declaração de amor pra Kika, ele estava namorando a Julia Fox. Ok, que foi um relacionamento muito breve, mas não pega mal? Não fica estranho? Mais estranho ainda é a Julia Fox, tempos depois de ter se relacionado com o Kanye, sair no papel de heroína. Porque diz ela que ela tava sendo a namorada da vez pra ver se o Kanye deixava a Kika Dasha em paz. Eu, teve um momento da minha vida que eu não gostava muito da Julia Fox. Hoje em dia, amo a diva. Engolir o meu preconceito com farinha e bato palmas pra ela. A Kika foi lá e conseguiu o reconhecimento legal dela como solteira, né, perante a justiça, no dia 2 de março de 2022. No mesmo dia, o Kanye lança o clipe de Easy, que era um clipe macabro, falando sobre o Pete Davidson. Aparece o Pete Davidson degolado, tem um enterro, como se o Kanye estivesse perseguindo esse homem. Pesado, né, gente? E não parou por aí. O caos continuou, porque o Kanye começou a falar que ele tava sendo proibido de ver os filhos, que ele não tinha sido convidado pro aniversário da Chai Chai, que ele não queria a Norte, postando coisa no TikTok, um monte de coisa. Eu fiquei pensando assim, será que o Kanye influenciou a decisão da Kika de não mostrar muito das festas dos filhos dela? Porque se for isso, Kanye, eu vou puxar o seu pé de noite. Eu adoro analisar as festas aqui das crianças e você agora impediu a Kika, tirou a liberdade da Kika de postar sobre essas festas, você tá prejudicando outras pessoas que não são a sua esposa. Sem descontar, gente, que a própria Kika tava pedindo paz pro Kanye aí na DM. E ele tava postando estas mesmas mensagens que ele recebia da Kika, pedindo paz no Instagram. Limites. Vamos conhecê-los, Kanye? Eis que em outubro de 2022 o caso não tinha solução e foi pra julgamento público, que era uma coisa que a Kika não queria, porque ela liga pra opinião pública. O Kanye claramente não, mas pra Kika não seria muito bom, por causa que ela gosta de proteger a marca dela, principalmente perante ao público. Ainda em outubro, o Kanye soltou declarações antissemitas. Uma declaração antissemita é quando você propaga ódio aos judeus, que é um caso muito sério, né? Quem estudou história e sabe o mínimo de história vai saber do que eu tô falando. A Kika também se pronunciou. Gente, o Kanye tira no sossego da Kika de várias formas. Um mês depois, em 29 de novembro, dias antes do julgamento que seria público, teve um acordo de última hora. Finalmente, a Kika estava livre. Hashtag Free Kika Dasha Cristal Rabudo ex do Oeste. Claro que o que me enche os olhos não é só acompanhar toda a treta, mas também a divisão dos bens. Afinal, estamos falando do divórcio de 2.1 bilhões de dólares. E, além dos valores, porque assim, cada um vale um tanto ali dentro desse casal. Vamos falar agora sobre números e posses. A gente sabe que a Kika se valorizou muito durante o relacionamento dela com o Kanye. Até porque ela saiu de uma celebridade D-list, tipo uma Geise Arruda, para uma celebridade A-list, que é assim, a mais alta nata das celebridades. E ela criou diversos empreendimentos ao longo desses anos. O patrimônio acumulado que os dois tinham quando a Kika pediu o divórcio era de 2.1 bilhões, sendo que Kanye tinha 1.3 bilhões e a Kika 780 milhões. Em abril de 2021, apenas dois meses depois, a Kika vira bilionária com 1.8 bilhões por conta das marcas dela, que são a KKW, que é a marca de maquiagem, e a Skins, que é a Demilus da Kika Dasha. Em novembro de 2022, o Kanye perdeu a parceria que ele tinha com a Adidas. Lembra dos tênis dele com a Izzy? Pois é. E o patrimônio dele caiu pra 400 milhões. E isso porque o valor que a Izzy tinha de mercado não dava liquidez pra esse dinheiro. Quer dizer, tipo, o Kanye não tinha acesso fácil a esse dinheiro, porque parte era da Adidas. Então, por isso que o patrimônio dele caiu tanto. O suposto prenup basicamente teria deixado acordado que os bens de antes do casamento deles não seriam divididos. A guarda dos filhos se tornou compartilhada, sendo que a Kika ficava com os filhos 80% do tempo e o Kanye ficou de boa, apesar dele dar uns gritos lá da coitada Holand falando que ele não tem acesso aos filhos. Não é bem assim. São quatro crianças. Você acha que você daria conta de cuidar de quatro crianças? Não. Minha amor. Sem se contar que o Kanye tem que pagar uma pensão de 200 mil dólares por mês. Sem se contar os gastos de segurança e saúde dos filhos que são divididos em 50 e 50. Lembra também da famosa casa minimalista que os dois tinham lá em Calabasas? Pois bem, eles compraram essa casa lá em 2014 no valor de 20 milhões de dólares. Inclusive, curiosidade, essa casa já tinha sido da Lisa Marie Presley que é a falecida filha do Elvis com Priscila Presley. E aí, não satisfeitos, eles reformaram a casa inteira, compraram mais terreno e fizeram até uma minicidade para as crianças dentro desse terreno. Porém, durante esses anos com toda a mídia que fizeram em cima da casa e as reformas, o valor dela passou de 20 milhões de dólares para 60 milhões. Gente, como consegue fazer dinheiro assim, né? 40 milhões a mais. Tipo, de 2014 para 2021, 7 anos. E aí, a Kika falou assim, não, eu vou ter que ficar com essa casa porque em 80% do tempo das crianças, eu sou a responsável. E aí, ela pagou 30 milhões para o Kanye. No mesmo período, o Kanye colocou a venda o rancho em Wyoming por 11 milhões de dólares. Só que o outro, eu não consegui apurar, até porque o Kanye tinha dois ranchos em Wyoming. Não só isso, ele tinha uma casa em Malibu que ele comprou em 2021. O mais estranho é que o Kanye depenou essa casa e aí ele foi e vendeu sua carcaça. Em 2018, eles também compraram um apartamento lá em Miami que valia 14 milhões de dólares. Esse apartamento fica na Faena House Tower. Esse apartamento também entrou na divisão, mas não teve detalhes se ele foi vendido ou se ficou com uma das duas partes. Às vezes, fica de herança, né? Para as crianças. Já a casa que o Kanye tinha comprado do lado da casa da Kika, casa essa que ele comprou para ficar perto da Kika e dos filhos. Não foi para ficar vigiando a Kika ou entra e sai da casa dela, não. Foi para ficar perto dos filhos. Ele abriu mão de ficar com essa casa e concordou em transferir esse imóvel para o nome da Kika. Além dessa casa, a Kika também ficou com uma casa no estado de Idaho e o Kanye ficou com a casa na Bélgica, além da casa que ele já tinha em Chicago. Não ficou claro se os objetos que eles tinham de valor foram divididos ou se ficou tudo para quem. Que seria 5 milhões em arte, 4 milhões em carros e 3.2 milhões em joias, além de 300 mil em gado. Parte desses 300 mil inclui o chifre da Kiko. Nossa, bate na madeira, meu Deus. Além de tudo que foi dividido, também tem outras especulações sobre esse acordo pré-nupcial, que seria a Kika teria recebido 1 milhão de dólares por cada ano que passou casada com o Kanye. Mas, isso tem um limite. Pode chegar até 10 milhões. Como eles ficaram juntos por 6 anos, a Kika teria recebido 6 milhões. Danos morais, né? Um dos seguros de vida do Kanye West vale 20 milhões de dólares. E a Kika vai receber esse seguro de vida caso o Kanye parta dessa pra melhor, mesmo sendo divorciado. E aí, em 19 de maio de 2023, a Bianca Sensori, Bibi em perigo, se tornou a nova vítima. Digo, a nova esposa de Kanye do Oeste. Nem esfriou o divórcio dele com a Kika, ele já teve um monte de namorada e já casou de novo. E a Kika não pode nem beijar a boca podre do Pete Davidson. Com razão, né, Kanye? Mas não precisava fazer tudo aquilo que você fez. Eu queria que a Kika pegasse um macho bom, sabe? Com a cabeça no lugar. Fosse bonzinho com as crianças. O mínimo, né, que ela merece. Eu quero que ela ganhe o máximo em termos de macho. E aí, recentemente, eu, sinceramente, não esperava que elas iam se encontrar. mas Kanye tava fazendo um show e Bibi em perigo e Kika ficaram uma do ladinho da outra. Eu não sei se elas estavam necessariamente conversando aqui nessa segunda imagem. Mas a Kika, eu acho que ela foi mais por causa da Norte. Porém, eu tenho a sensação de que a Kika é muito educada e ela tratou bem a Bibi, né? Que também a Kika é esperta. Se ela tratasse mal, nossa, que ela ia ouvir do Kanye. Ai, gente, deve ser chato demais não poder falar nenhum ar mais grosso com o homem com medo dele surtar e prejudicar, assim, não só a sua vida, né? Mas a saúde mental dos filhos. Inclusive, a Kika, a Norte, foi lá nesse show e isso me lembra de falar aqui nesse vídeo que ela também tá se lançando na carreira musical e que vem aí o primeiro álbum dela com 10 anos de idade. O álbum vai se chamar Elementary School Dropout que seria como Larguei o Ensino Fundamental que é uma referência ao primeiro álbum do Kanye, o álbum de sré que se chama The College Dropout, o que largou a universidade. Outra coisa que me deixa pensando é ver aqui que a Bibi em perigo uma do lado da outra, gente, elas são muito iguais, né? Eu fico passado. Eu queria só abrir um parênteses aqui. Teve uma época lá no The Kardashians que a Kika falou que o Kanye estava disposto a largar a carreira musical para ser o stylist 100% do tempo da Kika. Ele ia dedicar a vida dele para vestir a Kika D'Arche. O Kanye tem essa coisa de musa, né? Ele impulsionou a carreira da Julia Fox na moda porque eles saiam de look combinando, fez a maquiagem no olho dela, tenta fazer isso com a Bibi de um jeito bem triste, que a mulher male, male sai vestida. gente, uma análise de looks da Bibi em perigo. Comenta. Eu preciso de apoio moral para ir atrás desses looks tenebrosos. Eu acho que a Kika ao longo do tempo ela foi ficando assim fodona na mídia e ela foi se tornando menos controlável pelo Kanye e aí o Kanye perdeu o encanto. Tem um cheirinho de toxicidade do oeste aí, né? Por quê? Se a Kika antes era controlável pelo Kanye quer dizer que nos papéis ali da relação deles ele tinha que ser maior. Se a mulher ficou mais importante que ele não serve. Ele precisa estar controlando a mulher. Qual que é um podre? Para além disso as pessoas começaram a falar que as Kardashians sem o toque do Kanye iam perder a relevância que elas não têm bom gosto não têm estilo próprio eu acho que a Kika está se mantendo. Realmente o Kanye fez muitas contribuições ali para o posicionamento para a estética das Kardashians principalmente na época do Keeping Up mas eu não vou compartilhar aqui a minha opinião não, tá? Diferente de tudo que eu faço eu quero ouvir a sua sobre isso porque eu acho que tem um machismo velado aí ups dei a minha opinião conclusões que podemos tirar dessa grande saga é que pobre ninguém ficou Kanye perdeu muito mas foi por causa do divórcio foi porque ele falou muita asneira eu não posso falar que o Kanye falou muita merda e citar as merdas que ele falou porque eu tenho uma monetização nesse vídeo a zelar e se eu tocar em tópicos muito sensíveis eu posso perder todo o meu esforço aqui nesse vídeo que paga as contas deste canal mas eu sinto que o divórcio foi muito pior emocionalmente para o Kanye do que para a Kika sabia? eu acho que a Kika aguentou muito foi simpática mas o Kanye perdeu família e família a gente viu que é um negócio muito importante para ele lembra da mãe? a Kika não a família dela continuou do lado dela ela tem mãe ela tem as irmãs ela tem os filhos na maior parte do tempo enquanto que o Kanye voltou com aquela sensação de estar sozinho no mundo isso explica ele pular de um relacionamento para outro casar rápido com a Bibi em perigo eu acho que ele está muito mais desestabilizado e aí isso me deixa pensando será que em algum momento o Kanye vai aprontar mais alguma com a Kika? espero que não será que a Kaninha que vai ser o karma em vida do Kanye e da Kika? da Kika a gente já sabe que ela já dá trabalho última pergunta até quando a Bibi vai se sujeitar a usar essas roupas que o Kanye bota nela gente? ai são tantas questões eu quero saber tudo que se passa na sua cabecinha e queria ouvir de você se todos esses detalhes financeiros estavam muito claros porque eu fiquei chocado 300 mil em gado gente ó muito obrigado pela sua companhia espero que você tenha assistido esse vídeo com pipoca nesse creminho gostoso friozinho muito obrigado pela sua companhia e te espero no próximo vídeo neném e te espero